Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com esse cabelo aqui, está sujo, estava de coque Então, eu decidi que, como eu não sei o dia que eu vou ir no salão, que eu não poderei ir e tal Eu vou dar uma escurecidinha no meu cabelo, tá? Então, tirar um pouco desse laranjado, não sei Só que o que eu vou fazer, eu não vou pintar todo o meu cabelo Eu vou pegar só uma mecha aqui embaixo, uma mecha assim Vou escolher, depois eu escolhi certinho, tá? E vou passar uma tinta e depois eu vou secar ela pra mim ver como que vai ficar Se escurecer muito, 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 eu não vou passar essa tintura Agora, se ela escurecer só um pouquinho e tal, pra dar uma apagadinha nesse laranjado Aí sim eu vou passar a tintura nos lugares onde foi descolorido, tá bom? Eu comprei duas caixinhas dessa daqui, tá bom? Olha E ela é a 6.80 da Palette, sem amoníaca Que é a que eu sempre uso também, essa daqui da Palette Que é uma marca que tem aqui na Itália, tá? Não sei se tem em Brasil Olha essa semana, meu Deus, meu Deus Preciso fazer isso, preciso fazer também uma hidratação Porque agora eu tô precisando, tá? Então eu vou fazer essa aqui, que é o Loiro Nochola Loiro Amêndoas, eu acho Não sei como seria no Brasil o Nochola Então aqui é a Beyond Donachola 6.80, tá vendo? Olha A menina que falou pra mim lá na loja, ela falou assim que Essa tinta aqui seria a ideal porque meu cabelo tá puxado assim pro laranjado Então se eu pegasse a 7, ia puxar meu cabelo mais pro lado do laranjado Pro lado dourado, laranjado Então ela falou que o melhor é que eu pegasse essa aqui 6.80 Pra dar uma quebrada nessa cor, tá bom, gente? Então eu vou fazer agora uma mechinha com vocês Pra ver como que vai ficar esse resultado desse cabelo Gente, então, olha aqui Eu já separei a mechinha, tá? Então eu já tava com a camiseta Que eu tô usando ela pra todas essas coisas, tá? E a mechinha vai ser essa daqui que eu escolhi, tá? Olha E não é nem tanto essa cor aqui, tá, gente? Porque essa cor aqui, eu até que... Tava até me acostumada com ela, né? Mas o problema é essa marcação que ficou aqui Que tá em todo o meu cabelo Da parte escura Pra parte de baixo Nessa transição de cores Que eu não tô mostrando muito Porque quando eu faço chapinha O cabelo fica lindo, maravilhoso Mas quando eu lavo meu cabelo Que ele seca naturalmente Que é o que eu... É dificilmente que eu faço uma chapinha E faço escura Eu sempre gosto de deixar meu cabelo natural, tá? Por falta de tempo também E também eu gosto dele natural E daí eu não gosto Quando eu lavo ele fica... Que ele seca Ele fica com essa transição aqui, ó Porque eu não fiz direito, etc Não gosto pra você ver Olha como é que é bonita essa cor aqui É uma cor bonita, assim Uma cor clara Um castanho dourado Que eu até gosto Mas, assim Essa transição tá muito feia Agora eu vou passar a tinta Só nessa ameixinha aqui E vou mostrar pra vocês Como que ela vai ficar Gente, então Eu já enchargo aí Primeiro eu passei aqui Pra baixo Depois eu passei aqui Nesse pedacinho Deixei uns 5 minutinhos aqui Eu acho que deveria ter deixado mais Porque a tua joia aqui Tá um pouquinho mais clara Mas, tudo bem Eu vou agora secar a parte Olha aqui onde eu passei Primeiro que foi as pontinhas Tá bem, preto Gente, então eu já sequei Quando ele ficou assim Tá vendo, olha Então, ele escureceu bastante Mas, eu não sei como ficou Ficou estranho Tá vendo? E ainda continua Com a marcação aqui Então, não deu muito certo Não sei dessa cor aqui A gente ficou Ficou esquisita Olha Olha Ficou estranho E a marcação ainda continuou Então, eu não vou pintar Com essa pintura Porque Ficou tipo um castão Assim Mas, essa partezinha aqui Não quebrou Eu queria que tivesse quebrado E o lado de cá Que é o meu cabelo Como ele tá agora Tá vendo a diferença Então, eu não vou pintar Não vou pintar Com essa tinta aqui Porque não é feio Escolheceu demais Escolheceu demais Essa tinta aqui Ainda bem que eu só fiz uma mecha E ainda continuou Com essa marcação na linha Então, não deu certo Ainda bem que eu testei primeiro Então Eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou no salão Se eu vou esclarecer tudo Aí, o que eu for fazer Eu vou gravar pra vocês Tá bom, gente? Então, tá Esse foi o vídeo de hoje Eu esclarecendo um pouco Pra ver como que ia ficar E eu não gostei Não deu certo, tá? Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo